Muito boa tarde Brasil, começando mais uma Tarde Sul aqui na nossa Rede TV. Muita coisa pra gente mostrar hoje pra vocês e olha, hoje seis anos da morte de Clodovil Hernandes, né? Que todo mundo tem a maior saudade. Vocês vão ver uma visita que a Luciana Gimenez, a apresentadora do Super Pop, do Luciana By Night, fez a casa do Clodovil logo depois que ele morreu. Então tem muita história pra ser contada, tem muita coisa linda pra ser mostrada. A casa tá pra ser vendida, ela foi colocada à venda esses dias. Já, já, Vladimir Alves vai contar isso aqui pra gente. Boa tarde, viu? Boa tarde, Sônia, tudo bem? Tudo em paz. Passa seis anos, como passa o tempo, né? Como passa o tempo, é verdade. Aliás, linda matéria, Luciana. A gente adorou aquilo, tinha visto ainda. Muito legal, de verdade. A Mauri também batendo papo com ele, muito dez realmente, viu? Aquela festa de aniversário que ele deu, que eu falei pra vocês, que foi a última. Ele já tava aqui no Atalha Sul, ele tinha me convidado pra ir a essa festa, mas ele faz aniversário. Se não me engano é 17 ou 18 de junho, eu faço dia 20 de junho. E ele marcou a festa pro dia 20 de junho. E ó, tipo assim, dane-se seu aniversário, você tem que vir na minha festa. Sabe que eu não podia, eu tinha que ficar com a minha família. Ele ficou pé da vida, ele demorou muito tempo pra ele me desculpar, porque era meu aniversário, eu não podia ir na festa dele, na verdade, pra você ter uma ideia de como era o Clodovil. Mas ele diz coisas muito bonitas, essa visão dele de vida, essa visão dele de morte. Como é que é sensível a Márcia Fernandes, viu? Boa tarde. Na verdade, assim, a gente é, e continua sendo após a morte, aquilo que a gente é na Terra. Pelo que eu entendo da sabedoria dele, da consciência cósmica dele, vamos além da espiritualidade. Então assim, rápido do jeito que ele é, esperto do jeito que ele é, e atenado com o universo, jamais ele ficou na Terra. É lindo. É. Então, se existe algum lugar bonito no céu, bem enfeitado dessa forma, com certeza... Ele tá lindo o canto lá no céu. Com certeza. Então assim, é uma alma inquieta, mas inquieta pro bom. Tá. Inquieta pra aprender, inquieta pra ter um plano... Concejo de saber. Concejo de saber. E assim, e com muita fé em Deus, né? Porque ele é um menino de fé. Então assim, o que eu sinto é que o Clodovil não ficou aqui no umbral, jamais, mais pra essa casa, por exemplo, pra vender. Essa casa é o Clodovil. Sim. Né? Eu concordo. Essa casa precisa ser... Você não concorda agora? Essa casa é ele. Então ela precisa ser despolarizada, separada energeticamente dele. Entendi. Pra que as pessoas que ali, o pessoal que vai ali viver, viver bem sem a memória do Clodovil. A parede é o Clodovil. Difícil, né? É muito difícil. Porque tinha que virar museu, porque não dá pra descolar ele do lugar. Então, essa casa pra ser vendida e pra alguém comprar e ter a própria vida, e não as paredes, falando do Clodovil dia e noite, ela tem que despolarizar a casa, ela tem... A primeira coisa que a gente faz numa casa como essa, ou qualquer casa, morreu alguém, vai comprar a casa, a gente chama caiada, o pai da gente dava caiada. É jogar cal nas paredes, lavar essas paredes coloridas dele, tudo com cal, pra tirar a impressão vital dele, que ainda tá lá. Então a gente vai... Não é o Clodovil, é a impressão vital dele. Então a gente vai limpar... A energia dele. A energia dele. A vida dele. Você vê como ele tem muita energia. A gente... Eu tô assistindo aqui, tô vendo Clodovil vivo, quer dizer... É impressionante, é impressionante, e pra ele era um oráculo. Então, assim, essa casa foi uma casa onde ele brigou muito. Pelo que eu entendi, era uma casa que... Lógico que o Clodovil tinha muitos inimigos aqui na Terra, porque ele falava muitas coisas. Ele falava demais, então as pessoas maldiziam até muito o Clodovil. Essa energia negativa também era levada pra casa dele, que era o oráculo dele, que é onde ele se sentia bem. Então essa casa precisa de uma limpeza, precisa de uma... Jogar realmente o cal, depois lavar o chão com água, bastante água e anil, gente. Limpar essa casa todinha pra que ela se despolarize da ideia do Clodovil. E as pessoas que morarem lá poderem ficar com a própria energia delas, né? É, pra ter a energia delas e não a energia do Clodovil. Mas e pra ele, isso vai ser bom se ele estiver num outro plano? A gente tem duas situações. A minha impressão aqui, e é muito claro que com a minha sensibilidade, ele esteja melhor. Num plano bacana, com certeza, num plano mentalmente a gente cria um plano lá em cima. É um plano legal, evoluído, estudando. Então pra ele, tudo bem. Agora, se o ego dele ainda existir, se ele ainda estiver com o ego exacerbado como era aqui, porque era, ele vai sentir. Entendi, lógico. E vai sentir muito. A gente imagina. E essa declaração dele. E vai ficar muito bravo. Que chamou a atenção de que ele disse que a casa não pertencia a ele, mas pertencia ao índio, ao Mutumba. É, e sim. E ele pediu em vida, não vendam esta casa. Esta casa não é minha, é do índio. E aí? Pois é, ele não vai gostar nem um pouquinho. Eu jamais, eu não venderia, né? Veja bem, o índio, ele existe o índio. São almas, gente. Almas de índios que circundam o planeta. Ele adorava esse índio. Então esse índio, é bem provável que ainda esteja por lá a alma do índio. E tinha uma ligação com esse índio, que vocês daqui a pouco vão ver aí, a Luciana mostrou. Tanto que ele fala que quando o índio estava na parte interna da casa, ele tinha uma expressão. Então quando botou ele junto à natureza, ao sol, ao ar livre, essa coisa de índio mesmo, o Clodovil passou a ver na expressão do Mutumba, é isso, bonito, né? Aí passou a ver um sorriso no rosto do Mutumba, para vocês verem assim a troca que ele tinha com aquela estátua, né? Para muita gente, é só uma escultura, na verdade, mas para ele não. Era um índio mesmo, que olha como cresceu a folhagem, né? Em volta, e o Mutumba está lá soberano ainda, ninguém mexeu com ele. Olha a Luciana aí, há tempos atrás. Acho que tem que pedir permissão. Cintia Lima, boa tarde, obrigada pela presença. Hoje Cintia Lima aqui também, na nossa roda, na nossa conversa. Fala, o que você acha do Mutumba? Pelo que eu sinto, é mais importante, então, que o Mutumba autorize ou deixe essa energia ficar com quem vai adquirir a casa do que o próprio Clodovil. Se o próprio Clodovil passar para ele, né? Então, o Mutumba é muito forte. É melhor dar aquelas histórias assim de terror, né? É melhor virar um museu. Que o Mutumba passa a não aceitar as pessoas vêm da casa. Então, é melhor prestar atenção na expressão do Mutumba. Mas, com certeza, a pessoa tiver sensibilidade a isso. Nossa Senhora, tenho certeza que o Mutumba é uma alma. É mesmo. Com certeza. Ele via... É uma sobreposição que ele via. Ele viu o índio sorrir, porque o índio estava sorrindo mesmo. Eu acredito nessa... Você acredita mesmo? Perfeitamente. Os funcionários falam que não viam o Clodovil, viam o espírito da mãe. Ou será que é o espírito do índio? Você consegue enxergar isso, Marcia? É, eu com a Luciana aí na sequência, realmente eu não vi o espírito da mãe. Mas eu tenho certeza que a mãe dele eu visitava, mas ele... Ah, que linda essa foto, ele com ela. Quando eu soube que a mãe dele eu visitava, eu tive certeza absoluta que era um espírito que já estava na luz e que vinha a ver, porque o espírito que está melhor que a gente... Vinha ver o filho. Vinha ver a gente, não é que está aqui preso à matéria. Ela vinha para ver o filho. Porque uma vez ele falou que ele viu o espírito da mãe. Então, você acha que ela vinha visitar também. É, eu acho que ela estava num plano melhor. E que ela... Isso pode acontecer. A gente vez ou outra vem, visita os nossos queridos parentes. Com certeza ela vinha, mas ela já tinha a luz, ela estava encaminhada. Porque ela morreu na casa, né? Ela morreu aí. É, mas ela não era obsessora. Tá. Ela já tinha, já tinha encaminhada e ela já tinha encaminhada, sendo encaminhada e ela vinha visitar. Agora, essa é a história do Clodovil. Poxa, antes de morrer, eu peço para não venderem o imóvel. Você falou isso essa semana, aqui no programa. Poxa, eu peço para não vender. O pedido de quem se foi, né? Eu não sei para quem é que está cuidando do imóvel, mas ele falou, eu não quero que venda. Eu não quero que... Quero museu. Quero museu. Ou seja, ele quer ficar lá. Com certeza. Então, se vender, ele vai voltar para incomodar, existe? Ele pode incomodar, mas ele pode voltar muito bravo, porque a gente ainda tem ego, não é porque morreu que deixa de ter ego, gente. A vida continua igual e ele pode vir muito nervoso, muito triste e muito bravo. Isso pode atrapalhar um pouco o Clodovil. Então, aqui tem um agravante que foge de todas essas questões espirituais, pessoais e de herança, que envolve uma esfera em que a casa pode ser demolida e não vendida. Isso aí é uma tumba. Esse é o problema. Porque existe uma determinação, porque esta casa foi construída numa área de preservação ambiental e a advogada do Clodovil Ahebe disse que demolir a casa também seria um crime ambiental, só que tem um pedido da justiça justamente por conta do atual estado da casa. Para você ver como essa casa é encrencada. Começa a casa. Esquece o Clodovil. A casa tem encrenca em volta da casa. Quer dizer, uns acham que vai derrubar, outros acham que é para vender, o Clodovil acha que não é para vender. Isso é ruim demais. A casa tem vida. A casa da gente tem vida. Seis anos que ele se foi, aí a questão continua mesmo. Muito. E é pior isso. Eu acho que fica pior quanto mais o tempo passa, não é? Dá uma sensação de que talvez o que possa ser feito aí que vai adiar ou vai mudar alguma coisa. Eu não sei. É estranho. Não recicla, né? Para cuidar, o caseiro mora do lado de fora, né? Por que? O caseiro mora, ele não dorme na casa. Ele tem uma casa, não sei se por medo ou se ele quer preservar, e aí nesses 20 cômodos da casa, em 3 mil metros quadrados, tem uma questão que a justiça determinou e que é o que está deixando, será que vai ou não vai vender? Aí a Márcia pode falar se essa ação da justiça pode fazer com que aconteça algo com relação ao espírito, ao mutumba, enfim. A Márcia vai responder daqui a pouquinho. Mas se for demolir a casa, eu acho que eu podia tirar o mutumba. Você não precisa demolir tudo que está lá dentro, né? Mas e o espírito dele? Será que não fica lá? Com certeza. Ele vai voltar para a natureza, né, gente? Então, seria até libertar o mutumba. Ele vai libertar o mutumba, né? Na verdade, é isso. É verdade mesmo. Eu volto aqui já já com a Márcia Fernandes, com a Cintia Lima, com o Vladimir Alves. Eu acho que a Márcia até já fechou essa questão do mutumba, esse índio, esse monumento, essa escultura de um índio que o Clodovil tinha na casa dele, né, achando que ele deve ser devolvido para a natureza, é isso? Com certeza. Veja bem, as almas existem. Os índios ajudam muito o planeta Terra e os desencarnados. Então, se ele estava aí cuidando do Clodovil, no meio do mato, do jeito que ele gosta, que ele seja liberto de uma vez por todas e volte para a natureza e vá cuidar do planeta Terra. Com certeza, é assim que vai acontecer, se demolirem a casa, ele vai ser liberto. Ele vai ser libertado. Então, mas como que liberta? Destrói a... Não, não, não. Mas como liberta? Como que liberta? Ele pega ele, tira da casa, pode ficar com a escultura, mas o espírito vai embora. É, o espírito dele se vê livre, não vai ser mais... Não acompanha a escultura. Não acompanha a escultura, é assim que eu vejo, você não vê, é assim, também? É, já não é por causa. Naquele local onde o Clodovil o colocou, ele saindo, acho que desse ambiente, ele se liberta. Com certeza. E a pessoa levaria a escultura se a energia não vai com ela? Talvez o que motivasse a pessoa a levar a escultura não era ter o mutumba para ela. Não, mas o mutumba não ia, não. Eu coloco o mutumba em outro lugar, né? Em algum lugar ali. É, o mutumba que dá para a casa. Porque tem essa questão da casa. A casa tem essa questão toda, porque tem que ser demolida a casa, porque está em ruína. Você está acreditando mais nisso? Não, a justiça já entrou, o Ministério Público já determinou, esse é o agravante, de que a casa vale 1 milhão e 600 mil reais. E muito pouco para um... Para demolir, 350 mil reais. Reformar não pode. Então, a casa já está comprometida. Ela está toda de abandono, né? Então, agora tem uma... A justiça é lenta, porque não resolve nada, depois vão botar a casa... 3 mil metros quadrados para você tomar conta, cuidar, preservar e sem a entrada de dinheiro, porque boa parte desses objetos que a Luciana mostrou já foram leiloados. Já foram, não estão mais aí, já teve vários leiloados. O certo seria assim, olha, o Clodovil já se foi, que esta casa, que é ele, também, você vai do pó, vai para o pó, como veio, entendeu? Aí, a história dele é fechada aqui no planeta Terra e ele não vai ter mais pó nenhum. Então, seria saudável a demoração da casa? Para ele, seria muito, muito... Liberto no túmulo, liberto Clodovil, encerra o ciclo. Encerra esse ciclo de amor e de vida de Clodovil aqui na Terra, com os pertences dele. Então, está tudo bem. Agora, já vou... Não tenho mais nada que me segure no planeta Terra. Eu acho isso, para o espírito dele, sensacional. Mas, demolir e se cair. É a mesma coisa, né? Tanto faz. É, vai deixar de existir. Ela deixa de existir. Tanto faz. Ela deixa de existir. Mas, aí, não é contraditório? Porque, você acha que teria que ter, realmente, feito o último desejo dele e transformado a casa em museu. Mas, a partir do momento que aqui na Terra não existe essa possibilidade e é por força da lei, aí, a melhor saída seria, realmente, demolir e libertar tudo. Veja bem, né? O universo está nos avisando que a casa pode cair. Já imaginou um monte de gente lá no museu e a casa cair? Deus lembre. Então, assim, é um entendimento que essa alma vai ter que ter. E o melhor... Acho que até ele concordaria com isso. Com certeza. No ponto em que chegou essa situação. Ah, mas é muito lindo. Mas, ele falando ali, não quero administração nenhuma mexendo... Ele fala do nível da justiça, né? Porque era a briga dele com a prefeitura na época, né? Ele não quer ninguém mexendo lá. Se acontecesse, ninguém estivesse lá e a casa caísse por conta... Então, mas daí aparece um desastre, você entende? Se vai demolir, você se programa... É um ritual. Exatamente. Mas não ser provocado por ninguém. É, agora se cai, cai é um desastre. Cai, vira um outro tipo até de notícia. A gente interpreta diferente, não interpreta? É verdade, interpreta. Por isso que eu achei que poderia ou não influenciar até na energia que fica ou no que se encerra. Não, desaparecimento da casa, seja ela um desastre, seja ela... Com data marcada no refeitura, mas... Essa alma, ele vai entender que a casa não pode mais ficar em pé. Então, aí é final, final do polo que segura aqui, do polo magnético. Aí ele vai seguir caminhar em paz. Agora, ele não quer que vende, vai voltar pra vender, ele quer isso. Isso tudo faz muito mal pra ele e pro ambiente da casa. É verdade. Mas sabe que teve um momento tão lindo aí que ele tava contando uma história de amor. Porque o Clodovilho costumava dizer muito que ele não tinha sido apaixonado só uma vez por uma japonesa, né? Que acabou não dando certo. E depois ele disse que se apaixonou por essa outra pessoa. Que eles viveram isso uma época e depois só se encontraram agora, quando ele tinha 71 anos de idade, perto de um Natal, que o cara escreveu uma carta pra ele, mandou uma mensagem. E aí que ele soube que não era só ele que amava, que ele era amado também. Mas a matéria não mostrou pra gente o que o cara falou pra ele, que eu acho que ia ser lindo, né? Essas histórias de amor que vencem o tempo são muito lindas e elas vêm pra pessoas muito especiais. Por isso que eu acho que pro Clodovil aconteceu dessa maneira. Tem a ver com o plano espiritual também. Ele quase fechando um ciclo de vida, ele recebe um presente que eu acho de Deus, ter uma prova concreta de que ele foi um ser nesse mundo amado. Ele vai em paz, contribui no mundo. Exatamente. Pra pessoa descansar mais em paz. Pra ele, né? Esse amor que veio, que voltou, que retornou pra vida dele, deve tê-lo aliviado de muita da energia negativa das inimigas. Então, ele tinha uma liberação de carma. Isso trouxe pra ele uma liberação de carma. Sim. Ai, que legal, né? Sabe? Uma liberação de carma, uma felicidade. O amor romântico, ele expande o nosso coração. E o amor romântico, ele traz muita felicidade pro ser humano. Então, ele sentiu aquilo. Ele abre o espírito mesmo. Abre o espírito. Expande, literalmente, o chakra cardíaco. Então, ele teve uma felicidade imensa. Ele teve uma melhoria de carma tremendo. Olha, estou indo amado. Coisa que eu pensei que eu nunca tivesse sido amada. Ah, muito legal, né? O diretor, você que editou a matéria, ele não conta depois qual era a mensagem que o amor da vida dele deixou pra ele? Esse retorno dessa história? Não tinha conclusão? Diretor? Eu acho que ele foi procurar, né? Mas, assim... Mas o Guadalupe sempre foi muito... Ele era controverso, ele não tinha papas na língua. Ele não falou, ele disse que não podia falar. Ele era desespero. Não, e ele passou a vida inteira omitindo a sua condição sexual. Quando ele resolveu falar, será que guardar isso por muito tempo e só revelar como foi ao final da vida, sem que ele soubesse, fez algum mal pra ele? Só tem, né? Ele deveria ter feito isso antes. É, revelado antes, porque isso é de Deus, a vida é de Deus, cada um faz o que quer com o seu corpo. Isso, sabe? Pra que essa repressão espiritual... Pra as consequências da química. É, então assim, não precisaria ter se reprimido totalmente. Imagina. Falou em amor, se revelou em amor... Você viu que a carinha dele até mudou, quer dizer... A irreverência da foto é ótima, coisa dessa. Essa foto é ótima. Sabe que na G Magazine, quando os homens posavam nus, ele foi o único que teve o privilégio, ele quis posar. Mas ele falou, ah não, eu tenho que ser diferente. Aí ele posou de cueca. Ele foi o único, na verdade. Diferente de todos os outros. Era assim que o Clodovil ia se destacando, na verdade. E com essa história sofrida, porque você... Nascer como ele nasceu. Como ele disse, ele era magro, ele era escurinho, ele era muito feio na descrição dele mesmo. Tanto que a mãe dele jogou ele fora, praticamente. Deu pra dona Isabel, que não podia ter filhos. Então ele já veio com essa história de rejeição. E assim, ele fecha o ciclo com uma tremenda declaração de amor. Isso deve ter sido um tremendo resgate, na verdade. De autoestima de tudo. De tudo, de tudo. Acho que ele fez as pazes com o universo mesmo. E com ele mesmo. As pazes com Deus e com ele mesmo. Já já a gente volta aqui, continuando com a Márcia Fernandes, com o Vladimir Alves, com a Cintia Lima, aqui com a gente. Tem muita coisa pra contar ainda com os nossos convidados, não é? E agora tem mais alguma coisa que você quer acrescentar do Clodovil, diretor? Podemos rodar o assunto. Vamos ver o que ele nos diz. Olha, a gente vai falar agora dessa reportagem que saiu na revista Sou Mais Eu, e que diz o seguinte. O fantasma do meu avô nos expulsou de casa. Então eu vou ler muito rapidinho aqui pra vocês o começo dessa matéria, que ela fala. A neta, né? A Amanda Rodrigues Pereira diz, Era um fim de noite qualquer, eu tinha acabado de jantar e lavar a louça, eu sequei os pratos, os copos, a pia, como de costume. Antes de terminar, eu coloquei um último copo no escorredor. Do nada, ele voou e se espatifou contra a parede. Eu fiquei totalmente sem reação. Eu pensei alguns segundos e concluí que se eu tivesse esbarrado no copo, ele teria apenas caído no chão. Algo estranho estava acontecendo em casa e tinha alguma coisa a ver com o meu avô. Ela fala que isso aconteceu no ano 2000, quando ela tinha apenas 11 anos de idade. Oi? Não entendi, diretor. Um minutinho. Essa história é tão impressionante, gente. Vamos ver o que está acontecendo aí. Clodovil, Clodovil novamente. Nós estamos na linha com a apresentadora Luciana Gimenez, que fez essa matéria tão emocionante, que a gente mostrou agora há pouco para vocês, que todo mundo realmente ficou com a saudade da nada. E ela tendo esse privilégio de estar lá na casa dele. Oi, Luciana, boa tarde. Oi, querida, tudo bem? Tudo, matéria linda que você fez, viu? A gente gostou muito de ver aqui, o público em casa também. Ai, que saudade que me deu dele, viu? Dá, me dá. Eu que tive o prazer de conhecer o Clodovil quando eu era pequena. E eu fui à casa dele enquanto ele estava vivo. Foi um prazer, ele daquele jeito espirituoso, inteligente, engraçado, um bom gosto, ímpar. E depois, quando ele faleceu, eu fui a primeira pessoa aí na casa. E eu vou te falar que ficou assim uma sensação... Faltou alguma coisa dele, não era dever cumprido, porque ele tinha tanta coisa a oferecer ainda para a sociedade. E eu fiquei, vou te falar que eu fiquei bem melancólica mesmo. É uma pessoa que faz muita falta. Aquela, aquela personagem, o personagem dele era um personagem muito cativante, né? Eu sinto muita falta dele. É, verdade mesmo. Eu imagino, a gente ficou aqui te olhando, imaginando o que ela estava sentindo, né? O Vladimir Alves está aqui com a gente, assistiu a Márcia Fernandes também, e a repórter Cintia Lima também. E ainda você tinha falado que, de repente, nos últimos tempos, você não pôde atender o convite dele de ir até a casa dele. E aí, quando você vai, ele já não está mais lá. Então, isso dá um nó na gente mesmo, né, Luciana? Horrível, horrível. E eu conheci, quando eu tinha, vai, 12 anos, 13 anos, e ele era uma figura muito legal. Ele era uma figura que, só dele aparecer, já iluminava o lugar. Ele era, e a casa dele é muito especial. E tinha uma passagem secreta, não sei se você chegou a mostrar aí, que me mostraram. Eu fiquei doida com um lugar, tem uma passagem secreta, assim, na casa dele. E a questão do banheiro ser ao ar livre, ele tinha um bom gosto, incrível, né? Nossa, maravilhoso mesmo, né? Ela sentiu ele lá, não? Pergunta. Não pode, senhor. Não pode. Luciana, oi, a Cintia, você sentiu, assim, o Clodovil lá? Só porque, talvez, por estar em dívida, entre aspas, igual você, no seu aniversário, que não pode ir. Se você sentiu que estava pagando essa dívida, sabe? Sentir a presença dele. Muito, muito. Mais em paz com você mesma, não sei. Mas, o Clodovil fazia um personagem de bravo, de... Ele, na realidade, era uma pessoa muito especial. Eu acho que ele era muito do bem. Então, na realidade, não era uma dívida. Eu só fui, eu tive vontade de chorar, porque eu senti muita falta dele. E a energia dele nessa casa é muito forte. Ele adorava essa casa, assim, de cabo a rabo. Era uma coisa, assim, especial pra ele. A fotinho da mãe. Era uma coisa, assim, muito, muito querida pra ele. Era o lugar dele, o cantinho dele. O lugar que ele escondia do mundo, que ele repunha as energias. Então, eu tinha um pouco disso. Eu fui lá, mais uma vez, prestar a minha homenagem. Até como representante da RedeTV, de todos os colegas que curtiam a presença dele. Então, foi realmente muito especial essa última visita. E primeira, né? Depois da morte dele. Ficou marcado, assim, no meu coração. Mas não foi... Foi triste, mas ao mesmo tempo foi uma passagem feliz da minha vida, que eu guardo, assim, num lugar especial no meu coração. Certo. Hoje, seis anos da morte do Clô, não é? E a gente recebe a notícia que a casa, por ordem da justiça, vai ser demolida. Não é mais uma morte no coração da gente? Ah, eu não acredito. É verdade, é verdade. E o sonho dele é que essa casa virasse realmente um museu. Mas conta para a Luciana, Vladimir. Boa tarde, Luciana. Vladimir, tudo bem? Tudo bem, querido. Tudo jóia. Porque, assim, tem essa questão do Ministério Público, onde a casa, para ser colocada à venda, vale 1 milhão e 600. E para demolir, 350 mil. Boa parte daqueles objetos que você mostrou nessa matéria, já foram leiloados. E tem essa questão agora de que o Ministério pede que a casa seja demolida porque ela está em ruínas e está comprometendo este local de preservação ambiental. E aí, como fica, né? É mais um adeus, né, Luciana? Então, eu não sei, eu vou te falar bem a verdade, assim, eu não sei como é que funcionam as coisas no Brasil, mas eu sei que talvez esse fosse uma personagem tão importante que o Clodovil foi para o Brasil nos Estados Unidos. Provavelmente eles iam arrumar alguém, uma pessoa muito rica, que investisse para guardar essa casa como patrimônio, realmente, de uma pessoa, de uma figura muito querida, muito importante, para a cultura brasileira mesmo, que ele foi. E isso acontece muito no Brasil. As nossas raízes, as pessoas que são importantes para a nossa sociedade, acabam sendo esquecidas. Eu não estou nem criticando o Ministério Público, eu não sei como é que funciona, mas eu sinto que se tivesse alguém que pudesse intervir e ajudar a manter esse lugar como um cantinho que as pessoas pudessem visitar, eu sinto que nos Estados Unidos as pessoas dão, assim, bastante importância para a cultura. E aqui no Brasil a gente acaba ficando meio sem isso. Eu não estou discutindo dinheiro, tenho certeza que deve ter algum motivo, mas é triste, porque é um canto que tinha que ser especial, preservado, guardado, porque ele é uma figura importante da história da moda do Brasil. É verdade, olha, e se ela está em ruínas agora, seis anos após a morte dele, é justamente porque a justiça no nosso país é lenta, nunca resolveu essa situação. Antes dele morrer, ele ainda estava dando festa nessa casa, ou seja, ela estava em plenas condições, talvez tivesse um probleminha ou outro, mas ela não estava em ruínas. Ela não era uma ameaça para ninguém, como chegou a esse Estado agora. Então... Mas tudo tem jeito, arrumar. Sim, né? O Genk Bank é uma reforma, tomba. Não tomba. Toma esse patrimônio cultural. Ministério da cultura, né? Você tem razão em relação a isso. E deixa lá, porque, além de tudo, ele foi um ícone da moda. A moda dos anos 60, 70, no Brasil, era a Dene, ele, Clodovil, Clodovil e Dene. E isso é cultura, a moda é cultural. É um retrato do comportamento. Vamos esperar que essa sua ideia aí funcione e traga alguém, né? Alguém esteja ouvindo e possa falar, não, deixa que eu resolvo. É, como se fosse uma Maison Valentino, que é para a Itália, é o nosso. Exatamente. Tem outros também, mas ele é o cara. Também é um doce, não é? Com certeza, viu? Luciana By Night, hoje, quem é a atração? Quem é seu convidado? Ah, eu não vou contar segredo. Jura? É uma que já foi contratada pela RedeTV, e ela é muito boa, hein? É mesmo? Nossa, ela é boa demais. E fala... Ela está contratada por jornalismo. Olha que bárbaro. E eu sei que ela te deu um presente. Não, tudo de bom, é uma surpresinha. Uma surpresinha, eu não vou contar não, pode deixar. Se contar, a gente mata ela. Eu não vou contar não. Ela não te deu um presente? Ela me deu um presente. Desculpa por não ouvir. Ela te deu um presente? Ela me deu um presente. Ah, então. Ele não vai abrir a boca além disso. Ele sabe tudo isso aí. É um toqueiro de plantão. Pois é. Luciana, obrigada, viu? Valeu o papo. Obrigada, que ele voltou a se arrasou aí nessa lembrança maravilhosa do Podovil. Maravilha. Você que arrasou com a reportagem. A gente amou, emocionou todo mundo. É que dá até um dilencinho na mão. Valeu, querida. Um beijo, querida. Tchau, obrigada. Tchau, até. Deixa eu voltar aqui com os nossos convidados. Eu vou continuar lendo para vocês a história do fantasma do avô que expulsou a neta de casa. E como vocês viram, ela estava lavando louça, enxugando, botou um copo no escorredor de pratos. Era o último que ela estava lavando. O copo explodiu, espatifou. Ela começou a achar isso muito estranho. E aí ela falou que tudo isso aconteceu no ano 2000, quando tinha 11 anos de idade. Ela fala, tinha acabado de me mudar para a casa do vovô na capital, onde já havia vivido antes, com meus pais e meu irmão mais novo. Era um lugar sossegado, numa rua sem saída. Tinha um portão pequeno, um jardinzinho na entrada. A sala dava para um corredor longo e, ao final, tinha uma suíte apertada e úmida com uma sacada. Era ali que meu avô dormia. Na época, ele estava muito doente e tinha acabado de sair da cadeia. Meu avô tinha passado os últimos seis anos atrás das grades por tráfico de drogas. E meus pais saíram do interior para cuidar dele, que não tinha mais ninguém. Ele estava tão magro e a sua pele era tão escurecida por inúmeras tatuagens. E os cabelos muito brancos eram sempre ajeitados com um pente plástico que ele guardava no bolso da camisa. O coitado teve uma história de vida tumultuada, mas meus pais nunca falaram muito a respeito. Um dia, cerca de um ano depois da nossa mudança, mamãe chamou todo mundo para o jantar. O vovô não respondeu. Quando fomos ver por que ele demorou tanto, encontramos deitado na pequena suíte, completamente imóvel. Ele tinha morrido enquanto ele dormia. Apesar da morte tranquila, os dias que se seguiram foram de agitação em casa. Além do clima de luto, estávamos todos meio inquietos, ansiosos, como se alguma coisa estivesse para acontecer. E aconteceu mesmo, viu? De repente, numa madrugada, as portas e janelas começaram a bater e nos acordaram. Quando fomos ver, não havia corrente de ar nenhuma que justificasse aquela barulheira. Em outra ocasião, as luzes da casa passaram a acender e apagar sozinhas. Não, não era noite de tempestade e a afiação do imóvel estava em ordem. No começo, achamos que não era nada demais. Mas os fenômenos se tornaram tão frequentes que começamos a desconfiar porque era arrepiante. Foram dois anos de acontecimentos inexplicáveis. Portas trancadas se abriam sem chave e ecoava pela casa um barulho irritante de goteira. Chamaram todo mundo para ver encanamento, não tinha nada onde fosse uma goteira. E o barulho de goteira continuava na casa, para vocês terem uma ideia. E ela fala o seguinte, sempre fui cética com relação a fenômenos paranormais. Mas confesso que tive vários momentos de dúvida e até hoje não sei explicar o que aconteceu. Minha mãe, que é espírita, sofria muito com isso. Ela fala, até o dia eu evitava tocar no assunto, mas quando fazia, dizia que aquele era o espírito do meu avô que havia permanecido na casa. Eu nunca quis acreditar, mas no dia em que vi o vulto do meu avô no final do corredor, a coisa mudou. A figura penteava o cabelo como ele fazia. Foi tão real, só que a visão durou um segundo. E como estava escuro, eu tentei me convencer de que meus olhos tinham me pregado uma peça. A situação continuou, eles mudaram da casa. E só quando eles mudaram da casa, nunca mais esse tipo de fenômeno aconteceu. Mas aconteceu tanto que ela mesma, que não acreditava em espírito, chegou a ver o avô. Já já a Márcia Fernandes, Brad Miralves e também a Cíntia Lima. É de arrepiar, né, Cíntia? Eu também fiquei impressionada. Deixa eu voltar aqui, Márcia Fernandes, a palavra é toda sua. A gente aqui nem vai se atrever a analisar isso antes de você. Aí se a gente dá o nome de obsessor, tá na cara que esse senhor teve uma história triste aqui. Nossa, ele traficante, cadeia, doença, né? E aí ele resolveu não ir embora e ficou ali na casa, infelizmente atormentando todo mundo. Isso é mais normal do que se pensa, tá? Então isso é um obsessor terrível. Ele vai dar mal-estar em todo mundo, todo mundo vai brigar. Lâmpada queima, entope todos os raros da casa, porta que bate. Então é computador que liga sozinho. Isso existe. Espíritos sem luz querem chamar atenção. Sem luz nenhuma. O que esse homem estava fazendo era tirar energia dos vivos para ele se sentir vivo. Aí isso se dá o nome de ectoplasmia. Então ele arrancava a ectoplasmia dessa menina mesmo, para ele se sentir vivo. Às vezes ele se materializava, uma mão só, e batia, e aprontava, e fazia isso. Aí isso se dá o nome de materialização. Isso acontece, isso é terrível, isso... São espíritos primitivos mesmo. E pessoas que não acertavam. Porque era do mal, assim, né? Porque as pessoas eram boas com ele. Então não tem nada a ver, né? Não, ele não estava com raiva do pessoal. Ele é ruim mesmo. Ele queria estar vivo ali, no meio deles, no campo, e mostrando para eles, olha, eu estou aqui, eu estou vivo. E passava essa inquietação para todo mundo, ninguém se sentir bem naquela casa. Em casa que tem encosto, o obsessor, porque aí é obsessor, é terrível, porque não tem paz. Criança não dorme, cachorro adoece, adultos brigam demais. Você não tem paz, parece uma tormenta, um negócio de zumbido no ouvido, todo mundo começa a ter zumbido. Isso é normal em gente que morre e não vai embora. Então, esse caso desse senhor, você vê, você disse que acalmou só depois que ele... Porque eles mudaram da casa. A vida dele, ele não conseguiu ir embora dali, ele ficou naquele... Não é a família, era o lugar. Então, mas acalmou para a família? Ele pode ainda estar na casa? Eu acho que pode. Pode. Então, a casa existe, tem gente morando lá e ele pode estar infernizando essa nova família? Com certeza, ele pode estar infernizando. E às vezes as pessoas não sabem. Ela falou na reportagem que benzeu, mas não resolveu. O que tem que ser feito nesse caso? Ela falou, chamou, né? A primeira coisa é fazer 16 missas para um defunto desse. Primeira coisa. Sempre está valendo. Sempre está valendo. 16 missas, depois você pode orar o salmo 66 dentro de casa em voz alta, abrir a Bíblia no 66, para ele ouvir e começar a ser doutrinado, porque ele está ali ouvindo. O Espírito está ali. É tipo um exorcismo, sim? É tipo um exorcismo. Lavar essa casa com água azul, a casa inteira, tirar as cortinas, lavar de novo. Sabe, é como se fosse o esconderijo dele. Se tivesse feito isso, nem precisaria ter mudado da casa. Pois é, não. Entendi. Não precisaria. Ah, mas eu ia querer ficar lá. Eu ia mudar. De qualquer jeito, né? Agora, se fosse o Alexandre Neto, na casa do comendador, você queira. Se fosse o comendador, ia para o meu corredor. Ah, eu queria aparecer isso no final do meu corredor, eu ia falar assim, obrigada. Aquela cena do fantasma, então, na novela, fechando a cortina, o fantasma fecha uma cortina. O fantasma fecha, isso é importante, o fantasma fecha uma cortina, quando ele rouba ectoplasma de um vivo, que estão dentro de casa, ele rouba literalmente e materializa a mão. Então, aquela mão foi materializada mesmo. Aí, ele pode fechar, mas são segundos. É igual ao gosto. Aí volta, igual ao gosto. Aí volta, exatamente. Aí, perde a materialização, ele não tem condições de fazer isso. Mas, lógico, ele pode bater uma porta, ele pode fechar uma cortina. Ele pode assustar a gente, ele pode fechar a cortina, ele se senta para jantar com a gente, ele acha que está ali e, às vezes, a gente até sente a presença dele. Ou seja, a materialização do fantasma existe e, para isso, tem que ter um vivo na casa. Entendi. Ele tira a energia do vivo para se sentir vivo, se materializar. Deixa eu só falar uma coisa, vou contar um caso aqui, diretor, que é o seguinte, a Márcia estava falando, não é uma história que me arrepia, eu tento decifrar sozinha, eu não consegui até hoje, aí eu botei na minha gaveta. Então, bota na roda, deixa eu te ajudar. Agora, vamos botar na roda e vamos ver, porque ela não faz sentido, eu não sei de onde esse tipo de coisa saiu. Você falou de teclado de computador que começa a se agitar e não sei o quê. Uma vez eu tive um problema no meu computador, no Note mesmo, e aí o teclado foi consertado, o computador foi consertado, e sabe quando você está testando? E você digita aleatoriamente, sai 500 letras diferentes. Gente, eu estava assim, juro, eu não gosto de contar. Meu Deus, eu estava assim no meu teclado, eu estava feito doida. Eu olho para a tela, juro por Deus para vocês, eu não estou mentindo, não estou mentindo, fazendo nada. A tela, ela não estava cheia de letrinhas, não tinha uma letra a mais do que uma frase, e eu tinha digitado todas, esse bagunça. Tinha uma frase escrita assim, e até com pontuação correta, isso que me faz até hoje, desse jeito. E era assim, era só uma frase escrita o seguinte, Miguel não morreu. Com ponto de exclamação, Miguel vírgula, tinha ali, acho que é uma vírgula, uma coisa assim, Miguel não morreu, e o ponto de exclamação. Todas as letras que eu maltratei meu teclado, fiz tudo, não tinha, a tela era branca, tinha essa frase, que como ela foi surgir ali, em meio a milhões de letras, centenas, que eu tinha digitado, feito louca para testar o computador. Então daqui a pouquinho, a gente fala isso em respeito, acho que eu não quero saber a explicação, vou voltar na gaveta de novo. Eu volto aqui já, já. Vamos saber da explicação da Márcia Fernandes para uma coisa como essa. Não conheço nenhum Miguel, não posso dizer que Miguel morreu, entendeu? Como é que isso aparece? Você está vindo, você deve ter saído para algum lugar, por exemplo, aqui está cheio de espírito, gente. Hoje mesmo eu já falei de duas pessoas, até o recomendador. Quantos tem na mesa? Tem bastante aí. Então assim, essa alma te acompanhou, usou da ectoplasmia para mexer no computador. Foi ele que digitou, não foi eu. Foi ele que digitou, não foi você. Usando a tua energia vital, aí ele falou, olha, estou aqui e não morri. E depois ele foi embora, graças a Deus. E o computador sempre foi seu? Sempre. Só mandou arrumar. Mas ele não estava, não estava com o computador. É, eu mandei arrumar. Isso não tem nada a ver? Pode ser que ele estivesse na oficina do rapaz, pode ser que ele estivesse de manhã, você foi em algum lugar e o rapaz te acompanhou, que é o morto falando, não tenha dúvida. Você apagou depois, senhor? Você apagou o morto? Você fez parte de uma sessão de ectoplasmia. É mesmo, com certeza. Não é porque, olha, não, eu tive que pensar, falei, gente, olha, não é coincidência, né? Por mais que exista combinação de letras, não ia formar uma frase. E cadê todas as outras que eu tinha? Eu acho que na hora que você quer que o teclado funcione, você faz isso. É, você fica sambando com ele. Não, não existe. E aí nada, não tinha nada na tela, só tinha essa frase. Eu não conheço Miguel nenhum, eu nem quero, pai. O que? Você apagou a frase ou desligou assim? Não, apaguei. Você não ficou em choque? Claro que eu fiquei. Eu sou até hoje em choque com essa história. Com certeza você estava acompanhada, não teve jeito aí. E ele falou, bom, eu tenho jeito. Mas foi? Foi, eu acho que foi. Eu vou me comunicar aqui, vou dizer que eu estou viva, não quero morrer. Quer dizer, ele estava no umbral. É um espírito genuíaco. A menisa, fala que era um anjo. Ah, mais uma era São Miguel. É, o Miguel, né? Tem essa história que você contou, Sônia, e também tem a história das pessoas que estão se perguntando do comendador. As pessoas costumam falar assim, as pessoas falam, ah, isso é coisa do capeta. E tem gente que fala assim, ah, isso é espiritual. Tem como distinguir? Existe realmente coisas que o Rabudo manda e coisas que pessoas que já morreram que fazem? Não, não, isso o povo tem essa dúvida. Um minutinho, Márcia Fernandes vai responder aqui pra gente. Tem, tem. Na brincadeira no copo, eu já brinquei com ele. Já brinquei com ele. Não faça isso. Não faça isso. Ah, eu já brinquei, mas faz tempo. Pode ser os mensageiros dele ou pode ser espíritos. Almas das trevas. Se tem essa diferença. Sabe, tem uma outra coisa envolvendo uma pessoa conhecida, que se o diretor deixar, eu vou contar aqui também, que é essa história de quem tem mediunidade, não desenvolve, e essa energia se volta contra a própria pessoa e desestrutura a vida dela. Tem gente que não aceita a própria mediunidade, tá? Ah, tá. Vou pedir os contatos. O ponto não entra mais na orelha. Acho que ele cansou de você, diretor. Não, eu tô doido. Bom, pedi os contatos aos convidados antes da gente falar toda essa história. Márcia Fernandes. www.márciafernandes.com.br E o telefone 3711-0180. E não esquecendo que a gente vai dar um curso em abril de reiki. Eu acho que todo mundo pode fazer o reiki, que é o equilíbrio dos chakras. Aprender a equilibrar os chakras. É importante mesmo, né? Muita gente que faz se beneficia. Olha, os livros da Márcia Fernandes, hoje a gente tá mostrando o nosso de cada dia, mas vocês sabem que ela tem uma série de livros que você pode pedir através do site www.márciafernandes.com.br. Isso, obrigada. Vladimir Alves. No Twitter, arroba Vladimir Alves. No Instagram também, arroba Vladimir Alves. E acessando agora, como eu prometi no começo do programa, você vai descobrir quem é o cantor sertanejo famoso que deve tomar cuidado com um acidente aéreo no meio do ano. O sensitivo Jardel Gonçalves me procurou, mandou um comunicado, diz que em outras encarnações ele já teria sofrido um acidente aéreo e que corre o risco de sofrer um acidente no meio deste ano. Será? Ele encarnou rápido várias vezes, né? Quatro? Avião é uma coisa do século XX, quer dizer, muitas vidas. Quem disse que a pessoa sofreu um acidente numa vida, volta, sofre de aqui? Tanto a ver. Nossa, é melhor ver. É ver os carmas que a pessoa tem, né? É. Cintia Lima. O Twitter e o Instagram, Cintia Lima, ATS. Sônia Abrão, arroba Sônia Abrão, tá? É o meu Twitter, e arroba Sônia Abrão, o numeral, aí você me acha no meu Insta lá e curte umas fotos, tá certo? Ótimo, lindas. Muito obrigada. É o Mauro, Jorge, tá mais, né? Que eu reposto tudo. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ficou uma questão no ar, que era a questão que você perguntou. Perguntei, se tem corpo, porque o povo fala, ó, isso é coisa do capeta, isso é coisa de espírito. É uma expressão bem popular. Existe coisa assim, o capeta existe. Belzebu é o nome, é um negócio muito sério. Não mexam com isso, tá? Muita gente tá mexendo com isso. Isso acaba com a vida de vocês, é um alerta aqui. Então, essa turma dos demônios, os demoníacos, eles podem ir à casa da gente quando alguém manda. Eles não se atrevem a ir sozinhos. Então, existe magia negra, a coisa é muito pesada por aí, que mandam, infelizmente, essas almas das trevas tremenda pra acabar com a pessoa. Isso existe, mas vou repetir. Normalmente, não. 99% das vezes, eles vão amando de alguém, tá? É diferente de espíritos que ficam. Eu queria esse senhor que ficou nas trevas, ele não tem nada a ver com o demônio. Ele é um senhor nas trevas. Ele é um senhor sem luz, né? Ele é um senhor sem luz, que resolveu ficar aqui na Terra. Então, uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa. Existem, mas as pessoas confundem e falam, ah, é o coitado do capeta. Isso tudo é um capeta. Bom, na volta eu posso contar mais uma história, doutor? Ai, meu Deus do céu. Eu já não vou mais mexer no teclado. É de uma pessoa que vocês conhecem pra caramba, e é justamente esse lance de mediunidade, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala, né, Celeste? Olha, a Márcia tem um recado muito legal pra dar pra gente sobre anjos, né, Márcia? Então, são cinco dias só no ano que os 72 anjos da Terra, do planeta, estão na Terra. Então, vai ser dia 19 agora, depois de amanhã. Então, você que tá em casa, precisando de um milagre, né, precisando com doença, ou pra comprar uma casa, ou seja qual for, faça um jejum de carne, mas de todas as carnes. É, não coma carne nesse dia, ore, Pai Nosso, bastante vezes ao dia, agradeça que os 72 anjos vão estar aqui cuidando da gente, e peça o seu milagre. Duvido que você não vai conseguir. Gente, aproveita, são 72 anjos que vão estar aqui no planeta Terra. Lindo isso, né? Eu volto aqui já e já, tá? Márcia Pelvisão hoje, né, a jornalista da revista Tititi, fazendo aniversário, por isso que ela não tá na nossa roda hoje. E a gente queria desejar pra você toda a felicidade do mundo, muita paz, saúde, sucesso, e obrigada por ser nossa amiga, Márcia. Sua amizade é sempre um presente, tá bom? Beijo!